Uma terrível revelação veio à tona quando uma menina de 11 anos corajosamente compartilhou com sua mãe que vinha sofrendo abuso sexual por parte de seu próprio pai desde os 6 anos de idade. Na semana passada o boletim de ocorrência foi oficializado à polícia. Exames clínicos foram realizados e confirmaram o terrível perpetrado contra a vítima. O suspeito de 34 anos foi preso preventivamente na área rural do governador Jorge Teixeira. As investigações conduzidas pela polícia civil revelaram que o suspeito aproveitava os momentos em que a mãe da menina saía de casa. Ele ameaçava a criança para que ela não revelasse à mãe o que estava acontecendo. Segundo informações da polícia civil, a coragem da menina em expor os abusos ocorreu após ela participar de uma palestra ministrada por policiais civis e um psicólogo da Secretaria Municipal de Educação. Durante a palestra foram fornecidas orientações valiosas sobre o combate à exploração sexual infantil.